AQUÊ MAGALI BU... Nossa Magali burra Ótulo, vá aqui comigo não Senta... PARA! Senta aí a cadeira aí todo mundo, vamo lá conversar Mataram o dentinho Tá, ok É o seguinte gente Hoje eu tô aqui com a cenoura da sorte E tá na hora de matar todo mundo Que eu sou Cebolinha Sasquelo AEEE Não gostei Bota aqui E aí gente Eu sou o Johnny Sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom gente, hoje eu tô aqui Pra trazer pra vocês Mais um vídeo de murder Então gente, se vocês gostam de murder Aqui no canal e ainda temático Deixa muito like também, não se esquece De se inscrever no canal pra tá me ajudando A chegar a meta de 10 mil inscritos Não sei se eu já cheguei, mas se eu já Cheguei, muito obrigado, ok Mas bom gente, hoje como vocês puderam ver Aqui na minha skin e tudo mais Hoje eu estou aqui com o grupo Da turma da Mônica Oi queridas derrotadas Senta aqui baixinha gorduça Ah menino que não toma banho Que fera Vemos o Johnny que o Deco Ele já tá inspirado no seu personagem real né O Cascão que não gosta de tomar banho Tá fedendo o Deco não toma banho Ô galera Vocês perceberam que aqui no murder agora não dá pra ver o Nick? Como assim? Olha pra cima da minha cabeça Verdade, não dá pra ver o nome Ok gente, vem aqui e me segue Vamos se apresentar né Vem aqui, cadê primeiro Que essa? Não, apresentar não Aplesentar Aplesentar Alguém me apresenta aí Quem é essa primeira aqui? Eu sou o Nick A Magali Ok E essa aqui é a Mônica A gorducha Olha menino A gorda feioza e dentuça Corre, corre Gorda feioza e dentuça Esqueceu do pedido Aqui ó Ih Ai rapaz Ai rapaz Acho que existiu aqui ó Acho que existiu aqui ó Vem pra cá Casclão Vem pra cá Casclão Vem pra cá Casclão Cadê o coelho? Cadê o coelho? Essa é a Mônica também faz junto ó John Cadê o coelho dela? Eu não sei Cadê esse coelho? O coelho eu já acertei eu sei se não lembra? Tipo ficou lá E esse cara aqui tá bem estranho Né? Ele tá muito atrás da gente velho Tá muito atrás Opa! Conseguiu um arco né? Então já vou matar ele Vem turma, vem turma Vem comigo Vamos comigo Ô John, você tem isso aqui? Eu sou detetive amigo Ah então Toma velho Deixa quieto Eu sou cebolinha detetive Vamos lá para mais um plano Ah! Que susto Corre Corre Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Casclão Olha só Desce aqui Qual que é agora seu plano infalível? Calma, calma, calma Esse cara tá lá Qual que é seu plano infalível John? Meu plano infalível é matar esse carlinha aí Gente eu tô imitando uma cebolinha Mata lá Mata lá esse carlinha Calma aí Não é Troca o R pelo L Oi Troca o L É só o R pelo L Oi É só o R pelo L? Que que vocês fez aqui gente? Eu não sei Ai 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 Não É o Steve, corre Corre, 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 corre Eu sabia que era o Steve Eu tinha falado Calma, é ele mesmo Ele parou na minha frente Morri, 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 morri Calma, calma Morri não, calma, ele tá na minha frente Calma que eu vou subir aí Ah, ele tá atrás de mim, ele tá atrás Tá atrás de mim Ferrou, ferrou, ferrou Ai Calma, cadê ele? Ô John, você é detetive, já mata ele Eu sei, eu tô ploculando Mano, que que me matou, velho? Nossa, mano Tem gorducha Matei Boa, gorducha Matou Não, foi a gorducha Quer dizer, foi a gorducha Aê Aê, boa Foi o seguinte, ó Quem matou foi o quê? Boa, Magali Boa, gente Começou aqui mais uma partidinha aqui de murder Da última era o detetive Só que agora eu sou inocente E turma da Mônica, vamos se reunir Olha a gorducha aí atrás da Magali Eu tô com uma esfomeada ali, ó Vamos ver a esfomeada A esfomeada aqui, ó Eu vi o fingido ali, ó O que é que você tá falando aqui, ó Vê, esfomeada O que é que você tá falando aqui, ó Mas cadê vocês? Vocês se perderam aí, gente? Olha, você não pode falar do jeito que eu não falo errado, entendeu? Eu falo seleto, seleto Já vemos que o Johnny faltou na aula de português, galera, então Não flautei, não flautei Então, por que você tá falando helado? Porque o Cebolinha fala helado Ih, ele falou errado É, ele falou helado É que eu tô imitando ele Tá imitando uma ova E aí, cadê vocês? Eu tô sozinho aqui Ah, saiu pra dar gente, ô bruxa Bruxa E aí É bruxa, porque é uma gorducha Eita Bataram o Detletive Vamos atrás Eu vou atrás do arco Sai daí, ô aipo Sai Sai da frente Achei o arco Achei o arco O arco é meu Me dá o arco Quem pegou Quem pegou aí? John Oi Não liga pra eles não, amigo Um dia a gente vai ser dono da rua É verdade Vamos sair de perto dessa dentuça e fiosa, gorducha Olha É daqui, gorducha Dleco, vamos ficar junto Não tem o R não, meu irmão Sai fora, tá doido, Johnny? Perdoa o nosso perigo Cair aqui, duro no chão Olha aqui, mano Os caras tudo coloridinho Perto um do outro aqui, ó É, da horinha, mano Coloridinho Vê, eu tô mais bonito Aí, eu só Deixa eu sair daqui Falta um olo Olha o Estivão ali, ó Peguei um olo, peguei um olo Ih, rapaz Eu tô achando que é o Deco Eu? Por que eu? Eu não sei, hein Mas você tá meio slime É muito estranho Eu não sei, tá com cara, entendeu? Tá, mataram, mataram Não é ele não Ah, viu aí? Porque se fosse eu Ah, eu vejo Eu vejo ali, ó Eu vou matar Você não tá falando do meu calabrelo, né? Não, é da Mônica Olha essa aqui, coisa horrível Cadê Johnny? Cadê Johnny? Cláuma, cláuma Cadê? Pera! Tô procurando Olha menino Tô falando que tava aqui Olha ela aqui, olha ela aqui Tá indo atrás de você Atlas, Atlas, Atlas Ah, pera Ah, eu sabia que era Eu poderia ter matado ele Mas eu não tinha certeza, sabe? Gente, por que que... Vai Atlas dele, Atlas Vai, todo mundo Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Era o laranja Ah, não Filho da mãe, velho O negócio é o seguinte Quem passou a cala errada? Não fui eu, não fui eu, foi a Mônica Ah, foi sim Vamos pra próxima Vamos pra próxima, galera Bom, gente, voltamos Eu vou parar de falar assim, porque senão vai pegar, galera Ó Pessoal, vamos se juntar Turma da Mônica aqui Oi, galera Tá faltando a gorda Ai, cadê, cadê vocês? Vocês só fazem plano infalível Eu já desisto já, não dá Não, agora a gente vai fazer um plano infalível Onde vocês estão, meu Deus do céu Procura no mapa, cego A gordura tem que sair rolando Nossa Com o dente, eu acho que caiu, batou a ca... Ah, o dente não chove, ficou preso Gente, a gente tá no mapa de Star Wars, olha aqui, ó Ô, Diogo Verdade Oi, fala Flala Aê, achei, 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 achei Cadê você? Olha aqui pra mim Aê, olha Olha aqui, cadê você, ó Eu cheguei Matar, é que eu pensei que tinha visto um dente na sua boca aí, amigo Matá-lo, matá-lo detelive Detelive Ai, ai Mano, foi um deco Que é o quê, menino? Você tá vendo o da mostra aqui? Tá, muito longe Pessoal, segue aqui Segue eu Segue eu Vamos fazer um plano infalível Tudo é com falta do fedido? Eu tô indo atrás do arco Fedido Quer atrás do arco, que, menino? Volta aqui Vamos fazer o plano infalível Ih, já pegaram o arco Vou voltar, tô voltando Ai, meu Deus Tô Cascão, Cascão Oi, oi, oi Onde é que ele tá? Eu não sei Vou pegar aqui, ó Ali Ali é gorducha, ali é gorducha Ô, gorducha, volta aqui, gorducha Ok Ai, menino Nem deu pra fazer o plano infalível, galera Na próxima Eu matei ele, eu joguei o coelho daqui Na próxima a gente faz o plano Galera, cadê vocês? Cadê vocês? Calma aí, calma aí Tô chegando Eu tô perto do gerador de ouro Se sentir um fedor Oi, mônica Oi, gente Tá aqui Cheguei Nossa, tá fedendo Corre É o que? Quem não tá vindo? É, eu que deve ser Aceitei ele aqui Deve ser sim É um seco que eu tomar banho aí, fedor Fica três dias sem tomar banho Calha a boca Gente, vem atrás de nós Gente, vem atrás de nós Olha, o Cascão é meu amigo Não fala mal dele, viu? Gorducha e nem eu gordinha E se o Cascão aí não tomar banho Tem alergia de água Mas vocês estão confundindo, por quê? Porque eu como, como, como Mas eu sou magro Quem tem apelo de gorducha é a Mônica Pela idade Eu como, como, como E também sou magro Não, você é gorda Você é convenhado? Não, não A Mônica é gorda mesmo A Mônica é gordinha, baixinha e dentuça Gosta Gosta de quê, Deco? De baixinha, gordinha e dentuça? Não, não, não Eu vou esplanar Eita Ih, rapaz Gosta de... Eu vou esplanar, sabe que eu te conheço Não tem nada de esplanar, não Porque eu sou... Tá, mas é o seguinte, ó Eu tenho arco aqui Mônica Que que tem a Mônica? Que que tá falando de mim? Que que tá falando de mim? Mônica Eu queria te falar um negócio, cadê tu? Eu tô... É no mapa Não, cala a boca Não tem nada de esplanar, não Tô procurando um arco, galera Tá, não tem nada de esplanar, hein Eu acho que tem que esplanar, hein Tá, tá Você não acha não, Magalinha? Feosa Tá bom Eu acho que tem A Magalinha tá com arco aqui, né? O povo adora Vamos, gente, se juntar, se juntar Fala, Cascão, fala, Cascão Ih, tem uma aranha aqui, velho Não sei o que ele fala, Cascão Fala aí Mano, que barulho foi esse, velho? Ah! É! É! É a Magalinha! Morde! É a Magalinha! Você tá doido? Eu tô de flecha na mão, jegue? Não, não Eu morri, eu morri Eu morri, eu morri Quem era? Quem era? Quem era? É... Ah, fala que é a Magalinha Foi a Magalinha, não foi Não dá pra ver o Nick É 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 o Nick Eu não sei onde ele tá Esse Cascão é fedido, gente Ô Magali, 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 Magali 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 Isso! É pra você comer a minha ganancia Vem cá Calma, eu vou comer Ah! É o Deco É o Deco É o Deco Não, não, não É o Deco mesmo Não mata, não mata ele Calma, calma, calma Como assim? Calma Ah, era pra me matar, mano Eu sou o Cebolinha Eu sou o líder Mas eu nem matei ele hoje Ah Boa, pessoal Hoje estamos aqui Hoje estamos aqui não Estamos aqui já na última partida E turma da Mônica Vamos se reunir Porque é Tá na hora Tá na hora Do plano Infalível Plano o que, John? Plano infalível Aqui e lá, Deco Me quer saber, John Toda vez que a gente faz esse plano infalível Dá errado Por que a gente não vai dar errado Não vai dar errado agora não Que eu tenho todos Falível Eu tenho todas as armas Suficientes pra gente ganhar Esquilo Arma? É o seu detetive Eu sou o detetive Sou o detetive Mas eles não tem arma Ele tem ar comigo Mas é uma arma burro Nossa, o que que é muito Essa maravilha Cadê vocês, galera? Calma, como é que é que é isso? Já não estou chegando aqui Já não Já estou aqui também Aqui Oi, você Clascão 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 Oi Já falta Falta Agurte Lucia Agurte Cadê a Magalista? E a Magalista Magalista Não Eu não sei onde eu estou Ela tem que ir atrás Vem cá, vem cá, vem cá Oi, Vangali, ferrosa, horrorosa Oi, Vangali, caramba, vem cá Oi Eu sinto isso que eu vou pegar a barra É, né, com a barra Vem cá, agora não sei Vem cá, vem cá, vem cá Ah, é porque eu tava assim, não Que sério, que da hora Vai isso aqui, ó Vai, vem Tá, gente, bom, vamos ser unidos e fazer um plano Vem cá, vem cá, tá bom, tá bom Vem cá, tá bom Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vamos sentar aqui na frente Quase para pegar a mão, não pode ficar com a mão Não Agora eu vou pegar a picture Não, não pode Vai galera, vem aqui Aqui, Patrícia Aqui, Magali Nossa, de proteção PARA! A gente tem a cadeira ainda não vai ficar mais rápido vai ficar mais rápido É assim que hoje eu tô com a minha senhora da sorte Entra lá e bata todo mundo que eu sou Cebololia Saskino Aeeeeee Bota aqui e bata todo mundo Uhuuuuu Cebololia Sinceramente É que eu sou Johnny Eu tenho um depoimento Vai ter o que uns quentes Eu vou matar os quentes do piloto Não, o Cebololia é o melhor Ha 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 Eu confio Ha 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 Ele deve ter se matado Não, na casa de alguém deve ter se matado Ele deve ter se matado Mano Vira a minanga Sabe? Vou deixar só Cebolinha Vai lá Vai Valeu Já foi, ganhei Cebolinha Win Ganhei Eu sou o líder da turma da Mônica Vou falar aqui mesmo, tá bom? Mas, gente, se vocês gostaram de murder Da turma da Mônica, não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal e também não esquece De ativar o sininho, ok, gente? Então eu vou ficando por aqui, um beijo, um abraço E fui, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho